Transcrição e Legendas Pedro Negri O que o senhor está vendo? O cérebro da operação. Um homem frágil e cansado. O oposto de qualquer policial dessa delegação. Nossas fontes indicam que Ping Li está há meses negociando uma transação de entorpecente com o nosso maior alvo, que é o traficante de codinome Luva Branca. Celestino! Celestino! Já pode estar aí, né? Falou em rapadura. Vem pra aí. Vou recuperar a cabra e mostrar o meu valor pra essa cidade. A Celestino é sua filha. Ela não tem pai, não tem mãe. Anda triste? Ela nasceu com verminose. A gente vai achar ela, tá? Tinha que resolver na intuição. Vocês estão tudo a preso! E o meu fato tá me dizendo que o Zé Cabrita é o homem a se seguir. Faça um favor pra corporação. Arruma outro emprego. Vocês não merecem distintivo que isso. Aproveita. Isso é a chance de provar que tem um policial de verdade. Qual que é o plano? Respeite a polícia! Agradeço a polícia! Agradeço a polícia! Agradeço a polícia! Obrigado.